Livro de Gênesis capítulo 8 Noé e sua família saem da arca Aí Deus disse a Noé, saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras, faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão, que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra, assim Noé e a sua mulher saíram da barca junto com os seus filhos e as suas noras, também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies, Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, ó Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor e ele pensou assim, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Amém.